E segue até amanhã em Araçatuba a campanha de vacinação contra a raiva. Quem tá ao vivo aqui na cidade com a gente e tem todas as informações é o Fabiano Andriane. Boa tarde, Fabiano. Conta pra gente a partir de hoje, né? Aliás, a partir de que idade os animais podem ser vacinados? A partir dos quatro meses de idade, Andréia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior, primeira edição. E apesar da doença estar controlada aqui em Araçatuba, ela ainda está presente. Inclusive, um morcego com raiva foi encontrado esse ano aqui na cidade. O que reforça, então, a importância dessa vacina e dos donos de animais levarem esses bichinhos pra serem imunizados. Além de manter a saúde em dia do animal, também evita que essa doença se transmita aí à população. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre esse assunto é o médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Rafael Cipriano. Rafael, quantos postos de vacinação foram montados hoje na cidade? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje nós estamos com 11 postos de vacinação distribuídos em algumas partes da cidade, né? Já são três finais de semana que a gente já está em campanha montando esses postos na cidade toda. O dono precisa levar a carteira de vacinação no momento em que o animal for receber essa dose? Isso. Se possível, levar a carteira de vacinação, levar esse animal sempre acompanhado do proprietário com uma guia ou até uma focinheira, se caso o animal for agressivo. E sempre procurar ou colocar numa caixa de contenção, né? Os gatos, principalmente, que são mais difíceis de você locomover com eles. Mesmo o dono não estando com essa carteirinha, o animal vai ser vacinado? Sim, sim. Nós temos dois tipos, né? Nós temos o selo que a gente prega na carteirinha do animal e nós temos um comprovante de vacinação que é dado pro proprietário pra ele colocar dentro da carteirinha do animal. Hoje há registro dessa doença na cidade em animais e também em pessoas? Não. Em animais e em humanos não temos registro da raiva devido justamente a essa vacinação em massa que a gente faz e nós só tivemos um caso em morcego positivo no município. O animal que esteja passando por algum tratamento ou tomando algum remédio específico, ele também vai poder ser vacinado? Se ele estiver passando por isso, geralmente os médicos veterinários que estão acompanhando esse tratamento liberam ou não pra vacinação. Depende do medicamento. Mas lembrando que é só animais saudáveis, né? Então, um animal que está doente, que não está... O dono consegue identificar que ele não está normal, né? É melhor não vacinar. A gente pode deixar pra depois. Ok, doutor. Obrigado pelas suas informações e explicações. Lembrando que essa ação hoje aqui na cidade vai até às 4 horas da tarde. Amanhã o trabalho começa às 8 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde também. A lista completa destes pontos que foram montados aqui na cidade, você confere lá no nosso portal sbtinterior.com. Está dado o recado, Andréia. É isso aí, Fabiano. Obrigada pelas informações e explicações, como você mesmo disse. Muito importante estar cuidando dos bichinhos, né?